Mais um cabelão, né, gente? Eu sou apaixonada em cabelão. Então você que gosta de cabelão, ó, olha só que lindo esse. Essa é bem onduladona. O nome dessa aqui é Diene. A Diene é uma peruca tradicional. Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Olha que lindo, gente. Essa daqui, ela é fibra premium, que é aquela fibra que aceita a temperatura também, tá? E no toque é bem parecido com o cabelo humano. E o legal, gente, das fibras, né, elas não são como cabelo de boneca, não. Aquele cabelo sintético, não. Elas são mesmo super naturais. Não tem aquele brilho excessivo no cabelo, ó. E são super macias, tá? A Diene, ela já tá disponível lá no site pra vocês. Disponível na cor preta, que é essa que eu tô mostrando. Mas ela também tem disponível na cor loira, tá? Hombre com loiro, tá bom? Ela custa, qual o valor dela? R$200 e... R$250. R$250, tá? Peruca Diene, fibra premium, R$250. Ó, dá pra você prender o seu cabelo, dá pra fazer rabo de cavalo. Ela é ondulada com um corte repicado, tá vendo? Vou virar de costas pra vocês verem que ela é um cabelão. Mesmo, ó. Super prática também pro dia a dia. Esses cabelos que a gente tem mostrado pra vocês, meninas, são realmente, né, cabelos bem fáceis. Porque a gente tá num momento da nossa vida que a gente não tem muito tempo, né? Então a gente quer coisa prática, que é coisa que você pode tirar e colocar a hora que você quiser, né? Que seja fácil de você manter também, tá? E a Diene também é uma opção pra quem gosta de cabelão do lado, tá? R$250 e pode parcelar também esse valor em até 10x100 juros. Não, 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 não.